Atleta de Noir A gente vai com muito prazer contar a sua história Do que Deus está feito na sua vida e na sua carreira também Aqui na nossa mesa todos os brindes Disponíveis para você que escreve para nós Escrever o e-mail é automático Já está concorrendo, pode só escrever o e-mail e dizer assim Oi Fábio, tudo bem? Não, escreve só isso não Mas escreve mais coisas, mas assim você já está concorrendo a esses brindes Eles também estão à venda, caso você não seja sorteado Lá no site dosatletasdecristo.org Você pode lá também ter mais informações Sobre a missão dos Atletas de Cristo Saber sobre a viagem para o Panamericano Falta um mês para o Panamericano Menos de 30 dias nesse momento Falta 32 agora para o Panamericano E você pode participar dessa viagem Como missionário de Atletas de Cristo Basta você entrar no site Pode mandar um vídeo também para a gente Com a sua história Na semana passada ou retrasada A gente teve um enquadro de Atletas em Campo Em que o pastor de uma igreja falou Poxa, eu quero contar a minha história Mas eu estou aqui no Espírito Santo Como é que eu vou fazer? A gente entrou em contato, mandou a pauta do programa Eu lhe mandou um vídeo, você pode fazer isso também E a gente vai conferir agora o quadro Atletas em Campo Hoje a gente vai conferir uma visita Que a gente fez à escolinha de futebol Da Igreja Metodista em Vila Isabel Zona Norte aqui no Rio de Janeiro A Igreja Metodista desde o século XVIII Ela vem trabalhando com evangelização e ação social E todas as igrejas locais, metodistas Ela tem que desenvolver tanto um programa de evangelização Quanto de ação social Então nos anos 70 Os irmãos da igreja, inclusive um senhor chamado Henrique Percebendo a carência do bairro A proximidade com a comunidade do macaco Ele começou a criar um projeto de entretenimento Era como se fosse uma pelada As crianças vinham, jogavam bola Porque era um modo de tentar tirá-la da gostosidade E também de evangelizá-la Tentar ganhar para Jesus e compartilhar os valores do evangelho Com o tempo, o número de crianças foi aumentando E o projeto começou a se aperfeiçoar também As crianças começaram a receber uniformes A igreja contratou um professor Começou também a dar a essas crianças um lanche Do lanche passou para um jantar E assim hoje o trabalho está mais profissional As crianças aprendem todas as regras do futebol E algumas, aquelas que se destacam São inclusive encaminhadas para alguns clubes Mas o projeto, acima de tudo É compartilhar os valores do evangelho A escolinha de futsal funciona todas as terças e quintas Às 18h30, às 20h As crianças aqui aprendem o fundamento do futsal Trabalham o futsal no envolvimento no geral Eles jantam aqui na igreja conosco E tem o apoio da igreja também junto com o pastor A igreja dá todo esse apoio, esse exercício para o projeto O trabalho do futebol passa a ser uma pedagogia lúdica Ou seja, através da brincadeira Através do entretenimento Elas vão criando valores Valores de unidade, valores de cooperação Valores de sociabilidade E também elas têm oportunidade duas vezes na semana Jantar, um bom alimento E principalmente, elas são treinadas ao futebol A importância desse projeto Que nós tiramos algumas crianças que saem da comunidade Que é do Morro do Macaco Eles vêm para cá, tiram esse espaço ocioso Que eles têm esse horário Que é esse horário que eu vou representar agora Que é de 18h30 às 20h Eles têm esse trabalho com a gente Além de ter um trabalho religioso também Nós vimos que no decorrer dos anos Eles também se educaram com isso Eles ficaram mais educados Eles se respeitam O boa noite, o bom dia, boa tarde O convívio com elas está sendo muito melhor O que transforma o ser humano É o Evangelho de Jesus Cristo Então, como nós amamos essas crianças De forma integral Nós damos para elas O esporte A orientação O aconselhamento Os princípios morais O alimento Mas acima de tudo O Evangelho de Jesus Cristo De três em três meses Nós temos um encontro com os pais São reuniões É para saber como a criança está na escola O atestado médico tem que estar em dia A criança tem que estar A cada seis meses O atestado médico é trocado Tem toda essa importância E a procura Quando eles têm algum problema na escola A gente busca saber O que está acontecendo A falta deles A igreja Muitas vezes o pastor Vai também na casa Das crianças Para saber como é que está esse andamento Por que a criança não está mais participando Ou houve algum problema O projeto da igreja metodista Não é apenas ganhar vidas Para a igreja metodista Mas ganhar vidas Para o reino de Deus Então muitas dessas crianças Com os seus pais Passam a frequentar Diversas outras igrejas Dentro da própria comunidade Como a Assembleia de Deus Outras igrejas pentecostais Batistas Então tem sido assim Uma experiência tão interessante Que o evangelho Que é semeado na vida Dessas crianças Também é compartilhado Com os pais Tanto pelas próprias crianças Como em reuniões especiais Que o projeto realiza Com esses pais Muito legal esse projeto A igreja metodista Um abraço Pastor Edson Sardinha Recebeu a nossa equipe Com muito carinho A gente trocou e-mails Foi através dele Que a gente conheceu esse projeto E se você quer fazer parte Do Atletas no Ar Assim como o pastor Edson fez Escreva o e-mail para nós Atletas no ar Arroba boas novas.tv A gente tem todo o interesse Em conhecer o trabalho Que a sua igreja Que o seu projeto tem feito Para levar Jesus Através do esporte Fazer ação social Fazer integração de pessoas Esse é o trabalho Que a gente procura mostrar Que a gente procura Enriquecer o reino de Deus Pela quinta vez O Barcelona conquistou O título da Liga dos Campeões da Europa O time espanhol Bateu o Juventus da Itália Por 3 a 1 Garoto Neymar Brasileiro Marcou o último gol da conquista Vamos a esses gols Primeiro gol Neymar Fazendo a jogada Passando para o Iniesta Raktic Encerrou a jogada Com muita categoria Bateu de primeira Que passe também Do Iniesta É fácil Até o Ferreira Faria esse gol A Juventus empata E o rebote Foi certinho No pé do Uruguaio Que não vai jogar A Copa América Graças a Deus Neymar pega a bola No contra-ataque Recebendo do Messi Faz uma tabelinha rápida Dá números finais A vitória E o quinto título Do Barcelona Belíssimo chute Do Neymar Rapaz Que campeonato Fez o Neymar Vou te dizer que Confesso que não esperava Um crescimento tão rápido Assim do Neymar Junto ao time do Barcelona Mas Um time do Barcelona É um time do Barcelona Tem um trio de ataque Chamado de MSN Messi Neymar e Soares Mais de 120 gols Em uma temporada O parador europeu Deve ter cerca de uns 50 jogos Talvez E é um amigo É muito gol Para um trio de ataque É o maior trio de ataque Da história do Barcelona E olha que passaram Nomes pelo Barcelona É Rivaldo É Ronaldo É Romário É Stoichkov É Henri Meu irmão Ibrahimovic É um time Onde só passaram o Crates Mas Esse trio Sul-americano Brasil, Uruguai E Argentina Realmente está dando o que falar Parabéns ao time do Barcelona Já classificado Para o Mundial De clubes Da FIFA Acontece no final do ano Vamos falar de seleção brasileira A seleção brasileira Venceu o México No penúltimo amistoso Antes da Copa América Foi também o primeiro jogo do Brasil Depois do vexame Na Copa do Mundo Vamos ver os principais Lances dessa partida Brasil jogando na Arena do Palmeiras A Allianz Arena E saiu na frente Com o Coutinho Coutinho Jogador do Liverpool Recebeu o passe do Felipe Luiz Fez um belo drible de corpo Bateu de perna à direita Segundo gol do Brasil Saiu na tabelinha pela esquerda Beleza de passe do William O Elias Deixa Diego Tardelli Na cara do gol O primeiro gol De um jogador Do futebol chinês Pela seleção brasileira 34 mil pessoas Na Allianz Arena Sete milhões Foi a renda desse jogo É mole? Sete milhões de reais? A Arena do Palmeiras A Allianz Arena Lotadinha pra ver a seleção brasileira O Brasil voltando A jogar no seu próprio País Depois da Copa do Mundo Mas Vem fazendo grandes partidos Depois da chegada do Lula O Brasil ainda não perdeu Foram somente Boas jogos Boas vitórias E eu acho que o Brasil Tá num caminho legal Claro A gente não vai conseguir Jamais esquecer Esse vexame do 7x1 Mas acho que a seleção brasileira Caminha pra um outro patamar Acho que a relação do Brasil Começou ali com o Fernandinho Elias Com o Fred jogando no lugar do Neymar Tendo o Diego Tardelli E também o Filipe Coutinho E o Brasil tá muito leve Eu tô gostando de ver Essa mobilidade do Brasil Futebol moderno Eu tava até comentando No Boas Novas Brasil Ontem aqui Que o Brasil Tá jogando um futebol moderno A gente comentou muito Que o Brasil Durante a Copa do Mundo Tava jogando um futebol Um pouco ultrapassado E tal Mas acho que Um futebol moderno de hoje Carece de mobilidade Movimentação Não adianta Porque os times Se recompõem muito rápido As defesas se refazem Com aquela coisa de Dez jogadores atrás da linha Da bola Fica só um centroavante Esperando pra fazer um pivô Então o time tem que se movimentar Não adianta Lógico Precisa ter um pouco de criatividade Acho que também não pode ser Só jogadores de velocidade O Brasil talvez Careça um pouco ainda Dessa coisa Mas lógico Isso também tá na conta Da falta de entrosamento Foi a primeira vez que o time Jogou com essa formação E nem deve ser a formação Que o Brasil vai jogar Na Copa América O Brasil tem mais um amistoso Na quarta-feira vai enfrentar A poderosa Honduras Um jogo mais pra dar moral pro time Na sexta-feira Na sexta-feira Estreia na Copa América Contra o Peru Já tá mais ou menos Delineado o que vai acontecer Com a seleção O Thiago Silva Perdeu a posição mesmo O Miranda É o novo titular da zaga Ao lado do Davi Luiz Nesse jogo o Danilo O Danilo se machucou Então pode ser que ele não tenha A condição de jogo Na estreia da Copa América O Fabinho entrou Jogador do Mônaco Entrou no lugar dele Na lateral direita E deu conta do recado Ali pode ser que ele seja o titular O Neymar na minha opinião Deve entrar no lugar do Fred Apesar da boa partida Que o jogador do Shakhtar O Danilo se fez E ele deve perder a posição Por ser o jogador Com a característica Um pouco mais parecida Com o Neymar O Neymar já chegou Já treinou com a seleção Hoje é capaz dele jogar Contra a Honduras Já mesmo tendo De todo o cansaço Da fatiga de um campeonato europeu Demoradíssimo A temporada Que termina justamente Em cima da Copa América Mas o Neymar já deve ser titular No próximo jogo Também falando de seleção brasileira Agora da seleção sub-20 Que venceu a Coreia do Norte Por 3 a 0 E fechou a fase de grupos Com 100% De aproveitamento No mundial da categoria O resultado Os brasileiros Estão classificados Em primeiro lugar No grupo E Vamos enfrentar o Uruguai Nas oitavas de final De competição Vamos ver os gols Do Brasil Primeiro gol Vai ser marcado Pelo Jajá Beleza de jogador Do Brasil Contou ali com a sorte A bola desviou O goleirinho da Coreia Estava indo buscar O Brasil Marretou A Coreia do Norte Mas foram muitos chutes A gol Muitas oportunidades O Jajá vai fazer O Jajá O Jean Carlos Vai fazer o gol Depois essa pela finta Coisa de futsal Ele rola a perna Pou Bate Gol de cabeça De Léo Pereira Para dar números finais E vitória do Brasil Primeira fase O Brasil terminou Com 3 jogos E 3 vitórias 9 gols marcados Somente 3 gols sofridos Um time com muita Toque de bola Muito toque de bola Durante todo o tempo É uma outra característica Que eu gosto muito O Mikali conseguiu Dar essa característica Que é uma coisa boa É uma coisa relativamente Parecida Que o Kudunga Tem feito na seleção principal E acho que você precisa Ter essa transição Entre sub-20 e seleção principal Muita movimentação Muito toque de bola Como um pequeno porém Então acho que É algo que a gente Tem que analisar Nos próximos jogos Mas o Brasil Nessa de tocar muito a bola Acaba segurando demais E aí segura demais Com aquela coisa Às vezes De um contra-ataque Vem Deixa eu segurar a bola Deixa eu tocar de lado Às vezes não precisa Tem que ter esse tato Às vezes é hora de tocar de lado Às vezes é hora de acelerar o jogo Na sequência do Campeonato Sub-20 O Brasil Vai pegar o Uruguai Os outros jogos Fão Ucrânia e Senegal Áustria e Uzbequistão Portugal e Nova Zelândia Brasil e Uruguai Gana e Mali Alemanha e Nigéria Alemanha que fez a melhor Campanha da primeira fase Sérvia e Hungria Estados Unidos E Colômbia A segunda fase Já começa amanhã Com os primeiros jogos Das oitavas de final E a gente Na torcida do Brasil O Brasil joga na quinta-feira Às quatro horas da manhã Não tem porquê não assistir O que você está fazendo Quatro horas da manhã Meu amigo Olha esse jogo do Brasil A gente vai fazer mais uma pausa E na volta tem a série B Do Campeonato Brasileiro A gente volta já já Eu quero mais Mais alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim E aí E aí E aí Obrigado.